Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakes Power, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, novamente, pessoal, com Clash Royale E dessa vez eu tô aqui com mais um desafio, mas dessa vez eu tô aqui com um convidado especial, vocês nunca viram ele aqui no meu canal E é o Deco, galera, fala aí, Deco, tudo bom, mano? E aí, senhores? Eu sou o Deco e faço vídeos pra internet, valeu pelo convite, Flakes, o que a gente vai fazer hoje? Então, pessoal, a gente é, não a propósito, eu quero fazer um merchan, galera, o Deco tem um canal muito legal no YouTube A gente já gravou lá pro canal dele um desafio, eu vou deixar o link aqui na descrição E só um detalhe, galera, o Deco, assim como eu sou, ele também é free-to-play, ele não gasta gemas no jogo E ele já chegou a 3.600 troféus, então ele manda bem pra caramba e ele é free-to-play, né? Isso não se vê todo dia, né, Deco? É complicado, né? É o cara que chega na lendária e chega assim tão mais longe na lendária, tipo, 3.600 troféus é coisa pra caramba É, bastante, é bastante O meu recorde é 3.500, eu nunca cheguei a 3.600, o Deco já chegou, então ele manda muito bem Galera, a gente vai tá fazendo um desafio hoje chamado O Seu Maior Pesadelo Como vai funcionar esse desafio? Eu vou falar pro Deco, a gente vai falar juntos aqui o deck que mais nos dá medo no Clash Royale Aquele deck que quando a gente encontra, a gente fala, ferrou, que que eu vou fazer, mano? Então, preparado, Deco? Preparadíssimo Ó, beleza, pra quem não entendeu, a gente vai falar juntos aqui o nosso deck que a gente mais tem medo de jogar contra no Clash Royale E cada um vai usar o deck oposto do outro, ou seja, eu vou usar o deck que o Deco mais tem medo de jogar contra E o Deco vai usar o deck que eu mais tenho medo, beleza? Então vamos lá, Deco, vamos falar 1, 2, 3 e já 3 mosqueteiras Deca de mineiro Beleza, 3 mosqueteiras, velho Quando eu pego 3 mosqueteiras, eu falo, ferrou legal, mano Ferrou legal, não tem o que fazer, tu é mineiro, mano, beleza Mineiro, mineiro, mineiro sempre me pega de jeito, mano Mas vamos ver, vamos ver o que vai rolar agora Não, o meu, é cara, na moral, nos últimos torneios eu perdi todas, todas pra 3 mosqueteiras, cara Não ganhei nenhuma, beleza? Então a gente vai montar os decks e a gente já volta, galera Então, pessoal, eu já montei o deck aqui, eu tô utilizando esse deck de mineiro, beleza? E o Deco já montou o deck dele de 3 mosqueteiras Cara, isso vai ser interessante, mano Eu nunca combati 3 mosqueteiras com deck de mineiro, beleza? Então vai ser uma coisa aí diferente pra mim E tu, Deco, como é a tua experiência com 3 mosqueteiras, cara? E cara, minhas 3 mosqueteiras estão em level 5 Ou seja, eu não tenho lá tanta experiência pra jogar com elas Mas vamos ver no que vai dar isso aí Então, eu não coloquei veneno porque ia ser sacanagem Porque, pensa, veneno nível 4 ia destruir rapidão as 3 mosqueteiras nível 5, né? Nossa, só ele ia matar Não, só ele, só ele Então fechou? Bora pro combate, Deco? Bora lá Bora lá, mano do céu, mano do céu Esse deck aqui é muito louco, velho, é muito louco O Molizani, galera, fez um vídeo desse deck, tá bom? Então, pra quem acompanha o Molizani, ele deve estar ligado Como é que funciona Então, bora lá, mano Qual é a tua, Deco? Qual é a tua, cara? Vamos vendo que vai dar isso aqui, hein? Vamos começar com o coletorzinho, pá Já defender com uma ordem de servos Que sabia que tava vindo um mineiro pra cima dele Isso é padrão, né? Isso é padrão, né, cara? Isso é padrão O bom do mineiro é isso, cara A gente consegue aqui ficar tirando a vantagem de elixir do cara Isso também é muito chato, né, Deco? Fala sério Você já tá na vantagem, cara Primeira rodada aí, você já tá na vantagem Vou conseguir dar conta dessa princesa aí Mas meu mago de gelo tá sozinho agora Vou te mostrar uma coisa que eu acho uma maior sacanagem, mano É isso aqui, ó Essa carta é muito chata Isso, hein? Essa aqui é chata, galera É tipo mega insuportável, cara Mega insuportável Quase eu ganhei um choque fora Não posso perder elixir Ah, mano Eita Agora vem Agora chegaram as famosas Pra segurar as cachorras aí não é fácil Tá bom, tá bom O que a gente faz agora? Esperar um pouco Com o quê? Não, 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 não Aí não pode, Flix Vamos segurar Se o animo é seu Ih, mata Mata Vai, vai Calma com esses guardas Vai, vai, vai Agora vai Bate um pouco Calma, calma Beleza, beleza Eu segurei Não foi muito bom Tá, não foi muito bom O Deco ficou com a vantagem ali Mas beleza Mas alimenta, alimenta Tá bom Não, é aquele coisa De pouquinho em pouquinho A gente vai tirando dano E a gente vai começando a combar Vamos pegar a vantagem De ele ir em cima do Deco, galera Maravilha Acho que tá razoável Tá razoável Tá razoável, cara? Tu acha que tá razoável, mano? O Gelo vai bater um pouquinho Ali na direita Já tá com menos de mil de vida Vamos ver como que vai ser De agora em diante, né? É, exatamente Tô esperando esse mineiro aí No meu corretor, Flix Tá demorando muito, hein? Tá demorando, cara Tá demorando muito, hein? Manda ele ir aí, hein, Flix O que que tu acha dessa, cara? Ah, aí me pegou de surpresa O que que tu esperava dessa, cara? Uh Zepzinho, só pra ficar ligado Calma Não, 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 não Eu também tenho Beleza Tem aqui também, mano? Sobreviveu Maravilha Agora bate nessas guardas aí Tem um mineiro Mandou a mini P.E.K.A. junto Tá querendo levar tudo Opa, sobreviveu Sobreviveu Caramba, não cheguei na Tatoia, mano Caramba, velho Deu muito ruim Deu muito ruim Caramba, velho Que droga, mano Que droga Agora é só defender Tenho 20 segundos pra resolver esse jogo, galera Tenho 20 segundos pra resolver isso Ai Carilha Vai pra cima dele, Flix Vai pra cima dele, Flix Faça o que você pode Faça o que você pode Defendeu ali na esquerda Vamos ver agora Mago de Gelo avançando Isso vai ser ruim, galera Isso vai ser muito ruim, mano O coletor do BM ali Esse coletor é sacanagem, mano Esse coletor é sacanagem demais, cara Mano do céu Não deu certo Se vingou Nossa senhora Eu odeio 3 mosqueteira, cara Eu odeio 3 mosqueteira Puta deck chato Mas beleza Deco, bora pra revanche agora, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Segunda partida Agora vamos ver se dá certo Eu já entendi mais ou menos Qual é a do Deco Então vamos ver se a gente consegue É, é, complicado, cara Complicado, mano Vamos ver Vamos ver Então, Flix Você sabe que eu tava guardando Com muito anseio A minha vingança, né Sabia, né Porque No vídeo do meu canal Vou dar um spoiler Um dos dois levou um pau Um pau de... Um dos dois levou um pau É, mais ou menos, cara Mais ou menos Vou dizer quem Mas um dos dois levou um pau Nossa, agora eu fiz burrada, cara Deixei essa mini peca bater ali Mas beleza Ah, bateu no coletor Eu nem vi Mas não, bateu no coisa ali Mas beleza Tá bom, tá bom Por enquanto tá tranquilo Tô confundindo Vamos usar a princesinha aqui Ah, isso é legal Aqui, ó Te apresento uma coisa Chamada mini peca, cara Essa D é chata, cara Essa é chata mesmo Essa é insuportável, mano O Mago de Eu também É chato pra caramba Eu acho que Não tá muito bom Pra mim não, viu É, a minha sorte Eu tenho vantagem de ele assistir Sobre ti, né, cara Sim Mas já Já temos dois coletores, né É verdade Dois coletores Irrita pra caramba, mano Defende Ui, quase acertou, cara Quase acertou Errada de novo Odeio Mineiro Mineiro é chato, velho Mineiro é muito chato, cara Mas três mosqueteiras também é chato Eu odeio três mosqueteiras Na moral Beleza Tua mini peca tá vindo Vamos defender com os guardinhas Com o guardinha aqui, ó Tranquilo, tranquilo Tranquilo Podia ser pior Podia ser pior, cara É, esse é o pior Não, 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 não Vai lá, bolinha de fogo Vai, espírito de fogo Não, não, não Uff, deu tempo Deu tempo, cara Que droga, mano Por hora, né, por hora É, por hora deu Por hora deu Vamos levar de uma vez, cara Esse teu gigante Pra ele não ficar me atrapalhando Pra que, pra que levar Não faz isso, não Ah, esse deu bom Ó, espírito de fogo Ó, espírito de fogo, Deco Bate, bate ali, beleza Deu conta da princesa O que que deixa dessa? Sobrou alguns Sobrou alguns Vai pra torre Sobrou, mano Vai pra torre Ih, não sobrou Não sobrou Não sobrou Agora eu já peguei o jeito, tá bom Já peguei o jeito Mas quando entrar em dobro de elixir É bem provável que o Deco Vai tentar alguma coisa Pra cima de mim Vou tentar correr atrás Do prejuízo de elixir aí, né Ah, é, cara É complicado, mano Hum Parou aí, hein Parou aí Minipeca, hein Bateu ali, bateu ali Me levou a Minipeca Levou? Levou Ah, não deu É, vamos dar um dano Na torre do Deco, galera Nada assim Que vai fazer uma baita diferença Mas já tá valendo Vamos ver se agora dá Vamos ver se agora dá As meninas vão aparecer Pra festa agora Apareceu pra festa, Deco? Apareceu pra festa Vamos ver o que que vai acontecer agora Ih, mano Isso não é bom, cara Colocar mais um Uma galera aqui Vai, velho Tem que defender esse gigante Opa Opa Morre o Espírito de Fogo Morreu É, levou Não, não Não deu certo, cara Não deu certo Não deu certo Que delícia, cara Opa, opa Pera aí Passou algumas ali, hein Ah, uma Um hit Um hit Um hit Aí, aí sim Beleza, deu bom Deu bom É, tá uma troca engraçada Tá uma troca Ó, agora Ai, mano do céu Que coisa chata, velho Leva a Minipeca Levou, levou Olha a princesinha Olha a princesinha Nossa, Flix Que jogada foi essa, mano Que que tu achou dessa, cara Nossa senhora Sacanagem, mano Não, sacanagem Essa mesmo Não gostei, não Parou, 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 parou Para essa Minipeca Minipequinha, Minipequinha Zé, pra ficar esperto Uma, uma Ui, essa doeu Essa doeu, hein, Deco Ih, ó o Mineirão Ó o Mineirão Ó o Mineirão Ó o Mineirão, Deco Ó o Mineirão O que que tu acha dessa? Opa, já usou Calma, vai com calma Não é assim também Hum, agora vai ser difícil, hein Agora vai complicar Ah, eu vou pra cima, velho Eu vou pra cima de ti Ó o Mineirinho, Deco O que 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 tu acha desse Mineirinho ali, Deco? Vamos com calma, Flix Vamos colocar Segurou Maravilha Nossa, minha horda vai morrer toda Vai morrer tudo, cara Vai morrer tudo Eu não sei se tu sabe o que eu tô fazendo Mas tu já deve tá ligado, né Eu tô ciclando o Deco Olha Eu tô ciclando o Deco Não, não, não Mira no Mineiro Zap, zap, zap E beleza Ganhei uma Ganhei uma Ficou elas por elas Cada um ganhou um jogo E tá valendo, mano Tá valendo Que jogão, cara Ah, cara Sacanagem Sacanagem, velho Sacanagem Mas beleza, galera O vídeo vai ficar por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa o like de vocês Galera, passa no canal do Deco O cara é bom pra caramba Realmente recomendo pra vocês Que o cara manda demais Ele é free to play Como eu falei pra vocês E ele já foi muito, muito, muito longe Na Arena Lendária Beleza? Fala aí, Deco Passa lá, galera Você tem que curtir É isso aí, pessoal Então abraço do Flix e fui Valeu Falou, galera Falou, galera